Olá, Olá, está começando o Diálogos Parlamentares, um programa da TV Assembleia que a cada edição conversa com o deputado e mostra para você o trabalho de cada um deles aqui no Parlamento Gaúcho. E neste programa nós contamos com a presença do deputado Marcos Vinícius do Partido Progressista. Obrigada, deputado, por ter atendido o nosso convite e vir aqui contar um pouquinho da sua trajetória parlamentar, que ela é curta. O senhor começou este ano aqui na vaga da deputada Silvana, hoje secretária da Agricultura, integrando a bancada do Partido Progressista. Já tem seis projetos protocolados, já tramitando na Assembleia. Eu até quero começar por ele, pode ser? Pode ser. Muito obrigado, primeiro, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, falando com toda a audiência da nossa querida TV Assembleia. Verdade, estamos há sete meses, aproximadamente sete meses na Assembleia Legislativa, mas pela intensidade com que a gente tem procurado se dedicar nesse período, eu acredito que dá para dizer que a gente já viveu aqui quase uns dois anos de rotinas do Parlamento, começando as atividades ainda em modo totalmente online, migrando para o sistema híbrido, agora essa semana reestabelecendo as atividades de modo 100% presencial, conseguindo aqui votar projetos extremamente importantes dentro do contexto estadual, como a retirada da exigência do plebiscito para a privatização de estatais, a própria autorização de privatização, planos de carreiras que já estão na pauta. Então, foi um período bastante intenso de trabalho e que eu vivo com muita alegria e com muita intensidade. E a gente nota isso, deputado. E é importante destacar que é a semana de início do retorno das aulas presenciais no Estado e que o senhor tem um projeto tramitando na Assembleia que prevê o ensino híbrido, né? Está na Comissão de Constituição e Justiça ainda, não é? Exato, está na Constituição e Justiça. Esse projeto nós apresentamos logo nos primeiros meses, ali por volta do mês de maio. Eu fiz questão de apresentar essa iniciativa buscando referência em outros estados e dentro daquilo que a iniciativa privada, a rede privada de ensino, estava estruturando pelo resto do Brasil. O Rio Grande do Sul, apesar de todas as suas dificuldades, fez um investimento bastante expressivo para permitir o ensino à distância durante esse período de pandemia. Foram milhares de reais apostados na aquisição de equipamentos, na aquisição de licença de softwares, no treinamento de professores, na capacitação. Eu sei que isso não foi o bastante, não foi o suficiente para dar uma condição mais estruturada, uma condição de maior efetividade. Mas foi um investimento público de muito spend público, de muito dinheiro público aportado. Na minha avaliação, não se pode perder isso. Não se pode simplesmente retomar as atividades agora presenciais e deixar tudo aquilo que foi aplicado dos tributos dos cidadãos gaúchos na prateleira. Nós precisamos dar uma utilização inteligente e principalmente producente para isso. Então, o projeto que nós apresentamos para consolidar o ensino híbrido, a partir da retomada do ensino presencial, é para que algumas atividades, aquelas consideradas complementares, pudessem ser incorporadas através dessa maneira. Eu me lembro, tu te lembras e a audiência também se lembra de campanhas eleitorais que nós vimos governadores aqui dentro da sua plataforma de governo, prometendo que em região de colonização alemã se teria um professor dando aula de alemão. Na colonização italiana teria-se aula de italiano. Na colônia japonesa teria-se aula de japonesa e assim por diante. Por que isso não prosperou? Porque não se tem professores o suficiente capacitados e não se tem material didático para isso. Não se tem também a possibilidade, hoje no Estado, de entregar aos alunos disciplinas que eu tive, enquanto aluno da rede pública estadual, como educação ambiental, psicologia, técnicas domésticas, técnicas agrícolas. Pela mesma razão, não se tem material didático e não se tem professor em número suficiente para tudo isso. O ensino à distância pode facilitar tudo isso, através da utilização de uma escola em cada região do Estado, com um professor capacitado, com material didático disponível pela internet e a transmissão, seja em modo remoto, para os alunos, através da aula síncrona, aquela que o aluno e o professor estão de modo simultâneo, ou na síncrona, aquela que o aluno e o professor se encontram através de chats, têm a disponibilidade de ofertar materiais. Isso o Estado já está fazendo, não é nenhuma novidade. O que eu proponho com esse projeto é que as atividades regulares, normalmente, voltem à atividade presencial, mas as complementares, aquela que o Estado falta entregar por falta de professor ou por falta de material didático, possam ser disponibilizadas no ensino híbrido. Essa é uma realidade. Fora daqui, fora do Brasil, a gente já tem isso funcionando na rede pública, inclusive no ensino básico. Fora do Brasil, se chama de blend learner, que é um ensino híbrido, um misto. Então, é isso que a gente está querendo buscar com essa lei. Acredito eu que se já tivesse sido tramitado, se a Comissão de Constituição e Justiça, através do seu relator, já tivesse entregue esse relatório dentro do prazo regimental, hoje, nesse momento que se fala de retomada das aulas, nós já teríamos mais uma alternativa a ser ofertada e disponibilizada para os alunos, para os professores. Então, eu torço e estou trabalhando também, tentando articular, para que esse projeto saia da Comissão de Constituição e Justiça ainda no final desse ano, passe pela Comissão de Educação e, quem sabe, nós tenhamos, nessas sete, oito sessões que poderemos ter daqui até o final do ano, a chance de ser contemplado com a votação dessa proposta. Não é o Marcos que está ganhando com isso, tampouco a Assembleia Legislativa. É a sociedade gaúcha, que vai ter mais uma alternativa de aprendizado, de ensino disponibilizado para os alunos, principalmente para aquelas crianças, para aquelas famílias com menor condição econômica e financeira, que não podem pagar, muitas vezes, por cursos, por capacitações, qualificações, na iniciativa privada. O ensino público pode se prestar a isso. Eu acho que é importante destacar, neste momento, que o Rio Grande do Sul foi celeiro na educação, no país todo. E, de uns tempos, de uns anos para cá, ele só desceu, ladeira abaixo, como se diz. Com a pandemia, agora, a gente sabe que os resultados são muito inferiores ainda mais. Deputado, isso é muito preocupante, não é? Tem vários fatores que levam a essa derrocada na qualidade do ensino do Rio Grande do Sul, os baixos índices que o ensino público estadual está apresentando. porque, no ensino público municipal, os indicadores estão fazendo um movimento inverso. As prefeituras estão conseguindo qualificar suas redes, estão investindo de modo também bastante adequado e o bom desempenho ainda aparece. O IDEB mostra isso ano após ano. Um crescimento dos indicadores, do aperfeiçoamento, seja dos alunos ou até mesmo dos professores. O Estado do Rio Grande do Sul, dá para se dizer assim, ele tratou a educação com as mesmas dificuldades com que veio tratando todo o restante. A gente não conseguiu priorizar algo nesse momento de crise. Tudo foi tratado dentro da mesma medida, dentro da mesma proporção. E, num Estado em crise, toda a estrutura vai acabar tendo um retrocesso. Então, agora, com reformas feitas, com a economia do Estado apontando para um horizonte mais iluminado, a educação se mostra como uma grande alternativa também para acelerar o desempenho econômico do Estado, melhorar os indicadores sociais para essa próxima década. Outro projeto seu e que ele está também tramitando é que propõe que o Poder Executivo do Estado promova uma compensação dos custos das torneias eletrônicas usadas pelos presos aqui no Estado, deputado. É uma proposta bem interessante. Até pergunto se o senhor prevê também, se o senhor concorda de que os presos também trabalhem para pagar os... Concordo. O que o Estado... Em gênero e número. Para mim, qualquer cidadão vai se tornar livre de verdade no momento que ele tiver independência, sobretudo a laboral, ele poder trabalhar, produzir e ter os ganhos por conta disso. O cidadão que está preso, o indivíduo que está preso, que está com a sua liberdade lá privada, ele muito pouco adquire de conhecimento, de formação, muito pouco evolui. O trabalho é realmente algo que liberta um cidadão. Mas eu, como deputado estadual, caso apresentasse uma proposta instituindo que o preso fosse obrigado a trabalhar, fosse obrigado a pagar por todas as despesas inseridas naquele ambiente carcerário, eu estaria simplesmente fazendo um projeto que talvez agradaria a torcida. Eu não levaria a lugar algum essa proposta, porque isso é matéria de competência federal. Isso é matéria que deve ser proposta pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, ou até mesmo pelo Presidente da República. O que um deputado estadual pode legislar é simplesmente sob matéria de competência administrativa financeira. Eu não posso entrar na seara da Constituição Federal, da Lei de Execução Penal, ou até mesmo do Código de Processo Penal e o Código Penal. Essa nossa proposta, ela vem de encontro ao movimento que está acontecendo em muitas assembleias legislativas pelo Brasil. Ao todo, oito estados já transformaram em lei, já consolidaram na forma de lei, um regimento que condiciona os presos, investigados, acusados, aquelas pessoas que estão sob o acompanhamento da justiça, a pagar pela utilização das tornozeleiras eletrônicas. Repito, isso não fere de maneira nenhuma a Lei de Execução Penal. Tampouco o Código Penal, o Código de Processo. Ela trata de matéria de competência administrativa financeira. Porque a tornozeleira eletrônica, ela é um patrimônio público. Ela nunca vai deixar de ser um bem público, que o cidadão acopla na sua perna, no seu tornozelo, e sai da prisão quando progride regime, seja para o regime aberto ou semiaberto. Hoje o Rio Grande do Sul, ele tem um contrato de 40 milhões de reais para fornecer esses equipamentos. O estado do Rio Grande do Sul tem um dos melhores contratos, também, na verdade, no Brasil, um dos mais baratos. Mas, mesmo assim, custa 40 milhões de reais para fornecer esse serviço para aproximadamente 5.800 pessoas aqui no estado. O nosso projeto... E não é só compra, deputado, tem a manutenção também, né? É alocação e manutenção. O nosso projeto, ele não se aplica naqueles presos, nos investigados, aquelas pessoas que têm a cobertura da assistência judiciária gratuita, aqueles que foram atendidos pela Defensoria Pública, que foram atendidos por algum advogado da ativa. Não. O nosso projeto, ele se aplica naqueles presos que podem custear a sua própria defesa. Nós estamos falando, aqui nesse caso, de corruptos, nós estamos falando aqui de chefes de facção, de traficantes, assaltantes de banco, aquelas pessoas que, muitas vezes, pagam 100, 200, 300 mil para um advogado. No custo unitário, a tornozeleira eletrônica, ela é muito barata. O custo mensal dela, unitário, sai em torno de 60 a 120 reais. Para alguém que consegue pagar 100, 200 mil reais por um advogado, contribuir com esse ambiente de ressocialização que o estado do Rio Grande do Sul faz, me parece bastante razoável. Oito estados já fizeram essa migração, já institucionalizaram. O último estado foi Goiás, e foi sancionada. A lei, o governador Ronaldo Caiado, fez realmente uma grande repercussão desse projeto. E a tendência aqui no nosso estado é que, desses 5.800 presos, nós possamos ter aqui em torno de mil pessoas, aproximadamente mil pessoas, pagando por esse equipamento. É pouco no custo individual, mas no conjunto geral, é um grande volume. Nós estamos falando de próximo a quase 10 milhões de reais, que seria o encargo que esse serviço oferece. Então, é algo que a gente entende como razoável. Serve para dar uma dimensão, como eu volto a dizer, uma dimensão do custo que se tem para ressocializar um cidadão. Não pode a sociedade pagadora de impostos, aquela que anda na linha, que cumpre com a lei, que anda na ordem, que paga seus tributos, arcar sozinha com as despesas da criminalidade. Então, esse projeto está hoje também já na CCJ. Acredito que na próxima semana terá um relator designado. E o trâmite, provavelmente, leve esse projeto a plenário lá em 2022. Mas é um dos legados que eu espero, nessa minha breve passada aqui pela Assembleia Legislativa, deixar o povo do Rio Grande do Sul. uma contribuição para que nós, que trabalhamos, que andamos na linha, repito, que pagamos os nossos impostos, não sejamos os únicos penalizados com o custo gerado pela criminalidade. O senhor é representante da Metade Sul aqui na Assembleia. Sim. E o senhor preside a Frente Parlamentar em Defesa da Metade Sul com diversas ações, inclusive, desde o primeiro dia do seu mandato, deputado. Inclusive, resultou numa grande reunião na Expo Inter, e o senhor não parou em momento nenhum, e o senhor já falou, inclusive, no início do nosso programa, inclusive, com a participação, com o apoio da Famursk. Sim. O senhor tem um carinho, tem um carinho pela Famursk, afinal, qual foi o presidente mais jovem da história da entidade, né, deputado? Com certeza. Essa Frente Parlamentar, quando a gente teve uma primeira oportunidade aqui de entrevista, eu comentei, nós estávamos buscando a construção dela. As Frentes Parlamentares, nós temos mais de 200 aqui na Assembleia, e eu acho que todas são válidas, independente do tema. Mas, na minha avaliação, Frentes Parlamentares que atacam um único problema, vamos lá, a Frente Parlamentar para tratar do problema do setor calçadista. a Frente Parlamentar para tratar do problema do arroz, do gado e tal, todas merecem respeito, são válidas. Mas elas olham para a árvore, então, somente. Elas olham para um problema. Um setor produtivo, sozinho, ele não tem resolução para os seus problemas. Isso está atrelado a muitos outros fatores. Quando eu digo que a Frente Parlamentar da Defesa do Desenvolvimento da Metade Sul, é um zoom que a gente amplia nesse contexto das Frentes Parlamentares, é porque nós queremos tentar trabalhar de alguma maneira todos os problemas que estão inseridos dentro daquele conjunto de municípios, daquele conjunto territorial que forma a Metade Sul. O problema do arroz, ele não está desconectado do problema da infraestrutura logística. Ele não está... Um depende do outro, né? A estrutura logística não está desconectada aos fatores que levam, por exemplo, ao desempenho educacional. O desempenho educacional, de alguma maneira, ele tem reflexos também na geração de emprego e renda. Os fatores, por exemplo, como o custo de insumos e produtos, digamos, o combustível, ele também está afetado pelas grandes distâncias territoriais que nós temos dos centros produtivos e distribuição. foram os impactos de segurança que estão também conectados às regiões de fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Então, quando nós trabalhamos nessa frente, nós ousamos olhar a região sul como um todo, não olhar a árvore, tentar olhar a floresta. A inauguração das atividades na Expo Inter, como tu falasse aqui, foi uma forma de envolver, aproveitar aquele momento que estavam com vários prefeitos no estado aqui. O primeiro evento, diga-se, passagem, que as pessoas conseguiram fazer de modo presencial, ainda tomando com todos os cuidados, com todos os protocolos, mas foi o grande evento que nós tivemos no estado desde março de 2020, foi a Expo Inter, então aproveitamos essa oportunidade. A FAMURS esteve à frente também do trabalho, o novo presidente da FAMURS, o Eduardo Bonotto, é de São Borja, ou seja, é um cidadão da metade sul, conhece a nossa realidade. E lá nós, além da instalação da frente, nós falamos dos problemas ligados à segurança, tivemos a presença da delegada Nadine no evento, e trouxemos também... A chefe de polícia do estado. A chefe de polícia do estado, e trouxemos também a Leanne Lemos e o Otomar Vivian, que são hoje os diretores do BRDE aqui no Rio Grande do Sul. E através deles, demos início ao processo de construção de uma linha própria de fomento, de incentivo, de financiamento para a metade sul, principalmente para os setores ligados à fruticultura, à vitivinicultura, à oliricultura e o setor de turismo, que é, acho que, o mais carente de todos nesse momento. Eu falo do turismo porque é um setor carente, porque, bom, eu moro muito próximo a Porto Alegre, estou na metade sul, aqui na Costa Doce do estado, mas eu vivo o dia a dia da região metropolitana. A região metropolitana do Rio Grande do Sul tem 3% de todo o território gaúcho. E só 3% de todo o território gaúcho. É mínima coisa, se for olhar todo o mapa do Rio Grande. Mas tem 30% da população. Tem mais de 3 milhões de cidadãos vivendo nessa área. E é dessa área territorial que partem as principais rotas de turismo. As pessoas daqui acabam procurando a Serra Gaúcha como a principal fonte de lazer, ocupação do final de semana com a família. E essas pessoas aqui, dessa área territorial, 3 milhões, é quase a população do Uruguai que nós temos nesse pedacinho do Rio Grande do Sul. Elas mesmo relatam para si e para outros que já sentem a Serra Gaúcha um tanto quanto saturada. Dificuldades de fazer turismo lá, seja pelo alto custo, de hotéis, restaurantes, o trânsito que tem cada vez ficado mais difícil. E também, mesmo que tenha vários hotéis sendo inaugurados, parques, mas acaba sempre caindo naquela mesma coisa, no mesmo roteiro do café colonial, do galeto com massa, do vinho. Quando a zona sul do estado e principalmente essa região da campanha, metade sul, ela pode dar a essa zona aqui, que é a região metropolitana, uma das experiências turísticas e culturais mais ricas de todas, que é ser gaúcho de verdade. Aquela coisa de poder andar a cavalo, desbravar um campo caminhando pelo nosso Pampa, cavalgando pelo Pampa, de como é aquele churrasco gaúcho bem de raiz, feito no fogo de chão. Essas experiências de ver o pôr do sol se pondo na campanha, de conhecer uma natureza diferente de uma natureza de floresta atlântica que nós temos aqui, para a serra e para o litoral. Então, isso tudo está à disposição, mas falta para a metade sul investimento na rede hoteleira, investimentos na área de restaurantes. Então, o que nós esperamos com o BRTE é um aprimoramento dessas políticas voltadas ao turismo para que a grande Porto Alegre, principalmente a grande Porto Alegre, conheça o sul do Rio Grande do Sul, conheça a região da campanha, conheça a fronteira gaúcha e veja todo esse potencial que nós temos aqui, que é o que nos faz realmente gaúchos. O senhor fala investimentos e o senhor proporcionou uma audiência pública aqui na Assembleia na oportunidade o grupo Equatorial Energia, que assumiu a CE apresentou um plano de investimentos aqui no Estado, deputado. É muito importante porque agora a gente vive uma nova realidade com uma empresa cuidando da luz dessa região aqui mais próxima a Porto Alegre, inclusive. a questão da venda da CE, ela foi bastante polêmica, foi muito problematizada em alguns aspectos. Inclusive judicializada. Acho que duas ou três vezes, se não me engano. E era uma empresa que não tinha capacidade mais de investir, além de sequer pagar impostos, recolher os impostos, nós pagávamos a luz da nossa casa para aquela companhia e ela não repassava isso para o Estado. Então tem muitos fatores ali, investimentos que não saiam do papel, demora no atendimento. Quando a Equatorial comprou a CE, se esperava e se espera dela um cuidado diferente. Eu aguardei, logo depois da assinatura do contrato, uns 60 dias. Mas fiz, em questão, na sequência, de convidar, na forma de convocação, pela Comissão de Segurança e Serviço Público, o CEO da Equatorial e a sua direção para apresentar o seu plano de investimento nesses primeiros 100 dias aqui para a Assembleia. Mesmo que ela seja uma empresa privada, ela não é imune de prestação de contas. Ela é uma concessionária pública. Então, sempre que for chamada, essa empresa tem o dever de se apresentar. E nós, como fiscais, representantes do povo gaúcho, temos também esse dever de estar atento a todos os movimentos que qualquer concessionário de serviço público estava usando. Então, chamamos Equatorial e fomos, na minha avaliação, positivamente surpreendidos. Nesse plano de 100 dias da Equatorial, ela apresentou um rol de obras, de melhorias, de investimentos, que vão somar mais de 400 milhões de reais. No melhor momento da CE, ela não investiu 50 milhões em um ano. A Equatorial Energia está agora apostando em investir mais de 400 milhões no Rio Grande do Sul nesses 100 primeiros dias. Então, isso significa mais obras, mais investimentos, mais empregos sendo gerados e melhoria para recuperar o tempo perdido que nós tivemos. Então, foram, enfim, incontáveis as obras, os relatos que essa empresa nos trouxe que nos animaram muito. A partir desse encontro aqui na Assembleia, eu tomei a liberdade, a iniciativa de convidar a Equatorial para percorrer o Rio Grande do Sul. Como disse, ela é privada, mas ela não é imune à prestação de contas, ela tem que se relacionar, ela tem que dar atenção para todo o setor público. Então, convidei ela, já esteve em Pelotas, me acompanhando em uma reunião de uma outra frente parlamentar que constitui aqui, que é a Frente Parlamentar da Infraestrutura e Mobilidade. Então, ela prestou informações. Teremos agora uma outra apresentação para a região carbonífera no dia 17, 17 de novembro e muito provavelmente no dia 2 de dezembro, um encontro que será feito no município de Torres, onde serão também apresentados investimentos para a região do litoral. Então, essa sinergia deve existir, parlamento, empresas que têm concessão pública, eles têm que manter diálogo, têm que manter convergência, o resultado final do bem-estar da população gaúcha. E o senhor falou em infraestrutura e eu ia deixar para falar mais para o final, porque o senhor teve aquele trabalho já no início da sua gestão aqui, como parlamentar, que se refere aos pedágios também da metade sul. O senhor esteve em Brasília, conversou com o ministro Francisco de Freitas, deputado, como é que está aquela questão? Bom, o primeiro êxito que nós tivemos nesse movimento foi o de impedir o desejo, frear o desejo da empresa EcoSul, que administra hoje cinco pedágios na metade sul do estado. Ela tinha o desejo de prorrogar seu contrato por mais dez anos de modo administrativo e colocar mais duas praças de pedágios entre o município de Camacô e Porto Alegre e assim continuar explorando a zona sul do estado. Na minha avaliação, isso é inaceitável e até indecente. Uma empresa que já está lá há mais de 20 anos, que só arrecadou, muito pouco entregou, a população da metade sul do estado inteira tem queixo sobre o desempenho dessa empresa, sobre a negligência que ela teve em muitos casos. Então, uma concessão administrativa, um ajuste administrativo feito com o Ministério da Infraestrutura seria realmente um grande desrespeito e desprestígio com todos os gaúchos, mas principalmente com aquele povo lá da metade sul. Fizemos toda uma mobilização envolvendo prefeitos, vereadores, empresários e conseguimos frear esse ímpeto da EcoSul. Ela desistiu do projeto, esse projeto de ganhar administrativamente mais dez anos e colocar as duas praças. E o segundo movimento que nós fizemos em Brasília foi o de tentar sensibilizar o Tribunal de Contas da União envolvendo diversos outros parlamentares tanto estaduais como federais para que o Tribunal de Contas botasse um freio nos reajustes dessa empresa. Ou seja, para que não tivesse mais aumento de pedágio enquanto um processo anterior que discute se o pedágio que hoje está sendo cobrado deveria ou não sair do patamar de quase R$13 para R$7 tem validade tem fundamento ou não. Então conseguimos o Tribunal de Contas já suspendeu nesse momento esses novos aumentos novos reajustes e nós esperamos para virada entre 2021 e 2022 o julgamento final do mérito de um processo que lá tramita que pode acabar fazendo com que os pedágios hoje, os cinco pedágios da EcoSul que tem o mesmo valor e pagamento em todos os sentidos que é R$12 com R$30 que ele possa ir para um patamar adequado como em qualquer outra concessionária que seria em torno de R$6,80 a R$7 então esse é um movimento que nós estamos continuamente mantendo em mobilização mas acreditamos que na virada de 2021 para 2022 vamos ter alguma solução final mas o meu desejo ainda é o de ver a EcoSul reparando indenizando o Rio Grande do Sul pelos prejuízos que causou ao longo de todos esses anos que cobrou mais do que devia daquela região e quem sabe muito em breve uma nova concessão pública licitada moderna que atenda e satisfaça a região que atenda o Rio Grande do Sul também esse é o papel dos senhores deputados sobretudo fiscalizar e cobrar os senhores são os representantes da sociedade gaúcha aqui no parlamento somos e no caso eu que vivo naquela região não só sou cobrado pelas pessoas de lá a tomar essa posição mas como eu sinto na pele os males que essa concessão trouxe até o início dos anos 90 a Costa Doce do estado essa região banhada pela Lagoa dos Patos ela não tinha uma discrepância tão grande nos movimentos turísticos como nós tínhamos no litoral norte o que aconteceu dos anos 90 para cá dos anos 90 para cá a Costa Doce foi carregada de pedágios tínhamos um pedágio em Eldorado Sul um pedágio em Guaíba um pedágio em Cristal em Pelotas e um em Rio Grande e no retorno se pagava de novo todos esses pedágios qual família em sua consciência vai deixar de ir para o litoral norte do estado para se direcionar a metade sul pagando tanto para se trafegar numa região cuja pista era BR-116 simples sem duplicação sendo que a freeway duplicada oferecendo serviços é incomparável o que se viu então nós perdemos muito fora os empregos que perdemos porque nos tornamos pouco atrativos para os empresários qual empresário vai querer instalar sua base de negócio numa região que qualquer lado que se movimenta vai pagar o pedágio mais caro do estado ninguém então as pessoas acabam concentrando seus investimentos no Vale do Itacoari no Vale dos Sinos na Serra é isso que aconteceu com a metade sul é esse movimento todo o que nós estamos fazendo de alguma maneira é um movimento para combater essas desigualdades regionais nós não queremos um tratamento privilegiado na metade sul de modo nenhum não é esse o papel que eu brigo lá como presidente dessa frente parlamentar ou estou brigando como presidente da frente de infraestrutura eu quero um tratamento igualitário somente isso as mesmas condições de crescimento que outras regiões do estado tem e mais eu quero aprender fazer com que a nossa região e que as pessoas dali aprendam muito com o norte do estado infelizmente nosso tempo chegou ao final deputado passa rapidinho quando o papo é bom muito obrigada pela sua participação aqui no diálogo dos parlamentares foi uma honra tê-lo aqui alegria minha muito obrigado por estar aqui deixar esse grande abraço a toda a audiência que nos assiste muito obrigado obrigada mais uma vez e a você obrigada pela companhia e até o próximo encontro